Tentativa pro Roger na entrada da pequena área, PIMPÃO! GOOOOOOOL! Garra força fé, sabe como é Com a estrela te conduz, Genilton Santos à mané De braços abertos, decolando pra galera Camisa 17, é crack, é fera Segura essa, segura não Record de bicicleta do Drigo Pimpão Segura essa, segura não Record de bicicleta do Drigo Pimpão Segura essa, segura não Record do bota-fogo do Drigo Pimpão Segura essa, segura não Record do bota-fogo do Drigo Pimpão Garra força fé, sabe como é Com a estrela te conduz, Genilton Santos à mané De braços abertos, decolando pra galera Camisa 17, é crack, é fera Segura essa, segura não Segura essa, segura não Record de bicicleta do Drigo Pimpão Segura essa, segura não Record do bota-fogo do Drigo Pimpão 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 Record do bota-fogo do Drigo Pimpão